Você sabe que ouvindo o seu álbum e lendo também a respeito dele, surgiu um monte de questões para mim que eu acho muito bonito da maneira como você lida com as suas canções. Você tem esse cuidado de usar bem as palavras. Isso vem do seu lado professora, vem desse seu estudo da literatura. De onde vem isso, Adriana? O lado professora, que é bem novo, bem recente, e que eu nunca tinha pensado. Desculpa, é que ontem nós entrevistamos aqui um aluno seu, o Renan Inquérito. Ele é maravilhoso, Renan, gosto muito dele. Mas o lance de professora aconteceu muito recentemente e era uma coisa que eu não imaginava. Mas, enfim, eu sempre gostei disso, de ficar mexendo com as palavras e com as sílabas para tentar conseguir mais sentidos numa mesma palavra. Quanto mais sentidos, melhor e tudo. Agora, é verdade que depois que eu comecei a dar aulas em Coimbra, isso ainda ficou mais importante para mim, ficou mais nítido isso. Então, a partir de começar a dar aulas sobre isso, o meu nível de exigência em relação a isso mesmo ficou maior. E ficou mais prazeroso fazer isso, porque eu gosto muito dessa parte do trabalho. Então, às vezes, uma canção leva muito mais tempo do que o que parece normal. Até digo sempre para os alunos, quando eles fazem uma canção, assim que você faz, você levanta uma canção no primeiro momento. Você não pode dizer, eu fiz uma canção. É muito raro. E até mesmo isso que eu digo para eles, no meu disco só aconteceu, o contrário do que eu digo, porque eu fazia uma canção de manhã e no outro dia eu fazia outra. Mas ali eram crônicas sobre o momento. Ali fazia sentido, porque tinha essa urgência de falar sobre aquilo que estava acontecendo naquele dia, naquele momento. Mas, em geral, eu sugiro que você levantou uma canção hoje e aí você tem pelo menos uns 20 anos pela frente para melhorá-la, né?